Em Iranduba, no interior do estado, dois homens em uma motocicleta assaltaram um posto de combustíveis na noite desta quarta-feira. A ação dos criminosos foi registrada pelas câmeras de segurança do local. Nas imagens é possível ver o momento em que o homem chega correndo, apontando a arma para o frentista. O homem entrega o celular ao infrator, que ainda leva toda a renda do estabelecimento. Moradores do município denunciam que dois homens armados em uma moto, modelo bros de cor preta, estão fazendo assaltos na cidade. A polícia investiga o caso. Na próxima segunda-feira, completam dois meses da saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos. E olha, até agora, aqui no Amazonas, menos da metade das vagas foram preenchidas. Em mais de 50% dos municípios, o atendimento simplesmente parou por falta de profissionais. A esperança é de que novos médicos cheguem aqui no estado até o fim do mês. A área rural de Parintins, no Baixo Amazonas, vive essa situação. Nenhuma das 12 vagas para os distritos indígenas foram preenchidas. Na zona urbana, a situação também preocupa. Somente quatro médicos se apresentaram para as nove vagas ofertadas. Dessas nove vagas, nós tivemos no primeiro edital do Ministério da Saúde, a contemplação de dois profissionais médicos que estiveram aqui. Assim, abriram mais sete vagas e vieram agora no segundo edital. Nesse segundo edital, até o momento, inclusive está se apresentando hoje uma profissional, a doutora Sheila, e nós contemplamos dessas nove, quatro vagas. Em todo o Amazonas, são 322 vagas deixadas pelos médicos cubanos. Até hoje, somente 95 dos 312 inscritos na primeira fase se apresentaram. Três desistiram. Mais da metade do estado permanece sem profissionais para atender a população. Nós temos problemas de distância, de acesso, as localidades são de difícil acesso, nós temos dificuldade com energia elétrica, dificuldade de telefonia, nós temos dificuldade com internet e, sobretudo, nós temos dificuldade de estrutura. A esperança para resolver esse problema é a nova fase do programa Mais Médicos, que se inicia no próximo dia 23. Brasileiros e estrangeiros formados no exterior vão poder escolher os locais que ainda têm vagas disponíveis. Segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 10 mil profissionais formados fora do país já se inscreveram. Os médicos cubanos deixaram o Brasil em novembro do ano passado, depois do então presidente eleito Jair Bolsonaro, dizer que mudaria as regras para pagar pelo trabalho dos profissionais de Cuba. As inscrições para o programa são feitas exclusivamente pela internet no site do Mais Médicos do governo federal. Olha, o carnaval é só em março, mas o colorido da festa já invadiu as vitrines nos centros comerciais aqui da capital. E olha, para esse ano, a aposta é nas fantasias em tons neões. Fantasias e itens carnavalescos para todos os gostos. A época mais alegre do ano está próxima. A Júlia não perdeu tempo. Foi ao centro de Manaus para comprar adereços e usar nas festas de carnaval. É, a gente sempre participa de bloco, tem o bloco da família também, né, que a gente participa. Aí, estou atrás aqui, pesquisando. As lojas já estão preparadas e apostam nas tendências, que segundo este gerente de loja, são as cores neões e as máscaras de filmes e séries. Algumas que são voltadas a algumas séries da internet, algumas modas que passam a pulverizar a internet, isso vai para a vida real. O Daniel veio pesquisar os estilos e preços das máscaras, mas já tem uma ideia do que pretende usar. A gente estava procurando uma que combinasse com o nosso estilo de rap, entendeu? Porque quando saia para carnaval, a gente saia em grupo, saia na namorada, né, e a gente ia ver os modelos que estão mais saindo. Os lojistas acreditam que as vendas vão ser melhores este ano. Entre 30% a 40% é a expectativa em relação ao ano passado. Isso porque as pessoas vão ter mais tempo para pesquisar e comprar, já que o carnaval vai ser em março. Como vai ter três aniversariantes agora no mês de fevereiro, a gente vai fazer um carnaval entre família. No ano passado, um balanço da Manaus Cult mostrou que em 35 dias foram realizados mais de 100 eventos, como os desfiles no sambódromo, bandas de ruas e bailes oficiais que mobilizaram 630 mil foliões em Manaus. Foram abertos mais de 7 mil empregos diretos e outros 10 mil indiretos. Para este ano, o comércio aposta no aumento recorde nos negócios por conta do tempo maior de pré-folia. Nos barracons das escolas de samba, as compras podem chegar à casa dos milhões. É o caso da Vitória Regia, que para o carnaval deste ano vai gastar 1 milhão e 100 mil reais. No galpão da escola devem ser gerados cerca de 30 empregos. Nos ateliês, 900 pessoas devem trabalhar na confecção de fantasias e adereços. Tem um emprego e renda para as famílias, para as costureiras, barracões e tudo, artesões. E o carnaval gera tudo isso. Uma ótima noite para você e até amanhã.